Olá, eu sou Fabiana Gonçalves, sou jornalista, sou sommelier e escrevo sobre vinhos desde 2008. E agora minhas ideias saíram do papel e estão em vídeo. A ideia é trazer para vocês de graça dicas sobre o mundo dos vinhos, avaliações, curiosidades, tudo isso de forma simples e bem descontraída. Eu quero que você saiba escolher os seus vinhos e possa conversar com seus amigos sem constrangimento sobre o assunto. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe. Toda semana vai ter um vídeo novo aqui para você. Até mais!